E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e esse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês uma análise da câmera do aparelho Motorola Moto X Play. Então, acompanha o vídeo. A câmera do Moto X Play tem 21 megapixels, o que garante uma boa qualidade no dia a dia. Tudo isso em uma resolução de até 5.291 x 3.968 pixels nas fotos. As imagens feitas durante o dia ficam com uma qualidade ótima. Embora as fotos noturnas, essa qualidade tende a cair um pouco. O flash do OLED tenta dar uma compensada nisso. As gravações são feitas em 1080p, o famoso Full HD. Algo que deve satisfazer quase todos os usuários. O zoom é digital de 4x e quando usado é notável a perda de qualidade. Além do que o efeito de aproximação não é tão suave, o que pode prejudicar seu vídeo. O software da câmera é bastante simples, sem muitos efeitos ou configurações, o que agrada a alguns, mas o que pode incomodar outros usuários. Algo muito interessante presente na câmera deste modelo é a sua estabilização óptica. Algo pouco comum entre aparelhos dessa faixa de preço e que deixa suas gravações muito menos tremidas. Podemos concluir que a câmera é ótima e se torna um dos principais destaques deste aparelho, ainda mais levando em conta a sua faixa de preço. Porém, tem seus prós e seus contras, como qualquer outro aparelho celular. Para quem quer uma boa câmera e não quer um celular ainda mais caro, essa pode ser a melhor opção de compra do mercado. Se você gostou deste aparelho, confira o link na descrição do vídeo, onde você poderá comprar este aparelho. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Clique no gostei, inscreva-se no canal e cadastro seu e-mail em nosso site. O link de tudo está na descrição do vídeo. Muito obrigado, valeu, até a próxima.